Vamos lá, vamos voltar então a nossa aula aqui, a câmera aqui fica melhor, isso, vamos voltar aqui, deixa eu compartilhar a tela, vamos lá, isso, vou pegar aqui meu, marca texto, pronto. Então, para a gente fazer uma segmentação de mercado eficiente, o que a gente precisa fazer? Seguir esses passos que vocês estão fazendo aí. Por quê? Segmentar o mercado eficientemente significa deixar o mercado com uma, como que eu vou dizer, com uma fatia muito mais próxima do que é o seu mercado real. Segmentar eficientemente significa não desperdiçar dinheiro com propaganda, significa alcançar o público ideal, não vender o seu produto em um mercado que não vai vender, não vender o seu produto em um ambiente que ninguém vai querer comprá-lo e aí ele vai ficar encostado. Para isso que a gente faz uma segmentação e segmentar eficientemente significa que você vai ter meios, vai ter formas de ter um melhor alcance da sua clientela. Então, vamos lá. Para fazer uma segmentação eficiente, primeiro tem que ser mensurável. O segmento tem que ser mensurável, tem que medir o segmento. Por quê? Quais as mensurações? Tamanho, poder de compra e perfil. Qual que é o tamanho do meu mercado? Qual que é o poder de compra do meu mercado? O que o meu mercado pensa em relação ao meu produto? Qual o perfil das pessoas? Pensa comigo. Vamos pegar a hipopó como exemplo. A hipopó tem uma grande concorrência de marcas imensas e que atuam em mercados de massa. Ela não pode se dar ao luxo de concorrer com rugs e bumpers, que atingem massa. Ela tem que se concentrar num público. O que ela faz? Ela pesquisa o perfil do público dela. Ela pesquisa o poder de compra local do perfil dela. E aí ela atua nesse perfil. Ao invés dela fazer como as outras que atingem a massa, com uma diversificação grande, com linha de produtos, ela não. Ela escolhe um perfil e atinge esse perfil. E ela consegue mensurar, ela consegue medir, inclusive buscar o poder de compra desse perfil. Segundo, os segmentos precisam ser acessíveis. Isso significa que esses segmentos podem ser alcançados e atendidos de maneira eficiente. Não adianta nada eu fazer um segmento que consiga chegar nele. É muito difícil, é complicado. Dá um exemplo, às vezes a gente não tem a noção dessa dimensão, mas quem de vocês já teve a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, vão entender o que eu estou falando. Entrar no morro não é difícil, tem que andar no morro é impossível. Por quê? Porque lá não tem rua, lá não tem nada, são vielinhas, é uma confusão o trânsito nessas regiões. E eu não estou nem colocando outras questões, estou colocando a questão logística apenas. É muito difícil. Então, você querer atender uma clientela dessa, que muitas vezes é inacessível, é difícil. É como se hoje a gente fizesse produtos para vender para quilombolas, para aborígenes, que a gente chama de índios. É difícil o acesso. Então, o meu mercado, minha segmentação, para ser legal, o meu mercado tem que ser acessível. Eu tenho que buscar um mercado acessível, onde eu posso alcançar e atender com grande facilidade. Precisa ser substancial. Precisa ter substância. Não adianta eu ter um mercado que não tem. Aqui, está vendo? Esse segmento é grande ou lucrativo o suficiente? Se eu estiver vendendo produtos populares, é grande o suficiente para eu colocar um preço baixo e ganhar na quantidade? Ou não? É um segmento one-to-one. É um segmento super especial. Ele é lucrativo? Meu produto vai ter espaço nesse mercado? Qual a diferenciação do meu produto que indica para mim e para o cliente que ele vai ter esse espaço? Lembra das aulas passadas? Dos blocos passados nessa mesma aula, aliás, da Harley Davidson. O que a Harley Davidson faz? Customizada. Totalmente customizada. Um carro não é igual ao outro. Uma moto não é igual à outra. Acabou. Entendeu? Isso faz com que o cliente pague o preço que eles pedem. Isso faz com que o cliente não se preocupe com o preço. Ele se preocupa com o produto. O preço é consequência. O preço que ele vai pagar é consequência de um produto totalmente especial. De sair para a rua e andar e falar que esse produto é meu. Mas o que a Harley fez? Ela criou todo um ambiente em cima desse produto diferenciado. E é esse produto diferenciado que ela vende. Então, é um segmento único, exclusivo, para poucos. Porém, extremamente lucrativo. Às vezes, você precisa sair desse esquema. Então, muitas empresas, são poucas as que fazem isso. A grande maioria sai desse esquema e vende muito, muito, com preço baixo. E não ganha na quantidade unitária. Ganha no conjunto da venda. Eles precisam ser diferenciáveis, óbvio. Você precisa notar determinadas diferenças nos diversos públicos, nos diversos segmentos. Porque são essas diferenças que a gente vai buscar. São essas diferenças que vão fazer com que a gente consiga vender nosso produto. Que é quando eu comparei vocês com o pessoal da agropecuária. Por mais que dentro da administração nós tenhamos algumas pessoas que têm estilo de vida parecido com o povo da agropecuária. E por mais que na agropecuária tenha alguém que tenha estilo de vida parecido com o nosso. São públicos que têm características muito peculiares. Modo de falar, modo de vestir, modo de se comportar, música que ouve. Tudo, 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 tudo tem um ponto de divergência. E é exatamente aí que a gente concentra. Quando o meu mercado é diferenciado, como no caso que eu expliquei para vocês, eu sei, bom, eu atinjo aquele público lá. Então eu vou nele. Por quê? Porque o meu produto atinge muitas características desse público. Então eu vou nele. Eu vou buscar esse público. É para ele que eu vou fazer. Entenderam? Então eu não vou, por exemplo, fazer calça cargo, como eu falei para vocês. Ou calça skinny apertadinha, porém um pouco mais curta. Não vou fazer calça assim para vender para eles. Por quê? Porque o estilo deles é outro. É uma modelagem diferente. O calçado é diferente. Então eu tenho que descobrir para aí, aqui, ó. Ó, os segmentos vão responder de maneira diferente a programas e elementos do mix de marketing. Eles respondem diferentemente a determinados produtos que outros. Entendeu? E por último, eles têm que ser acionáveis. Não adianta nada eu ter um mercado. Não adianta nada eu ter um grande mercado, ter uma ideia, saber quem que é. Mas eu não consigo acioná-los. Eu não consigo atraí-los. Eu não consigo trazer para a minha empresa. Não adianta nada eu achar, nossa, esse é o meu mercado. Peguei legal. Pega, por exemplo, homo. Homo. Sabão em pó. Parece que não tem nada a ver com o que a gente vai explicar, mas pensa comigo. Raciocina comigo que vocês vão entender. Peguei o homo. Tá? Homo é um produto de massa. É um produto para todo mundo. Por que que o homo tem fama? E tem outras marcas que não tem tanta como o homo. Porque o homo conseguiu desenvolver um programa, um mix de marketing que atrai o cliente. Que puxa o cliente. Coca-Cola. Coca-Cola no começo, nós vamos ver isso na aula de propaganda. Eu vou passar algumas coisas para vocês da aula de propagandas. Coca-Cola no começo das suas propagandas, ela vendia Coca-Cola. Ela não estava preocupada com as coisas, ela estava preocupada com o meio de Coca-Cola. Sua primeira propaganda que foi uma propaganda no rádio, ela tome Coca-Cola, compre Coca-Cola, prove Coca-Cola. Hoje, o comercial da Coca, a propaganda da Coca, vem de tudo, menos Coca. Ela vem de estilo de vida, ela vem de felicidade, ela vem de família, ela vem de proximidade, ela vem de compaixão, ela vem de amor, ela vem de carinho. Só que todos esses produtos, toda essa áurea, embalada no quê? No tomar Coca-Cola. Você vê todo mundo feliz, se amando, se abraçando, comemorando, é alegre, esperando o Natal, esperando o Novo, esperando o Carnaval, esperando não sei o que lá. Tomando Coca-Cola. Após o exercício, com muito calor, num dia quente, tomando Coca-Cola. Então, eles não falam mais para a gente tomar Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca não é o principal produto à venda hoje. Hoje é toda uma áurea. Hoje é fazer você se sentir bem consumindo Coca-Cola. Isso é trazer o público. Isso é acionar uma característica do público trazer. Se a minha segmentação for eficiente, pode ter certeza que eu vou ter um mercado que é acionável. Eu vou conseguir buscar esse mercado para mim. Isso é importantíssimo numa empresa. E como que a gente avalia o segmento de mercado? Primeiro, pelo tamanho e crescimento do segmento. Tem segmentos que são grandes, tem segmentos que são pequenos, mas eles não são estanques, eles não são parados. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como que significa esse crescimento de segmento. Estima-se que, de 2011 a 2020, o PIB per capita do Brasil e a renda média dos brasileiros caíram 12%. Eu vi isso numa reportagem que saiu na Folha de São Paulo. Vamos trazer para a nossa realidade. Eu compro determinado produto X, eu me encontro na classe B, por exemplo. E compro todos os produtos que são vendidos, que são feitos para a classe B. E me dou o luxo de, de vez em quando, beliscar a classe A. Em alguma coisa, algum produto, alguma coisa. Me dou esse luxo de ir lá e pegar alguma coisa da classe A. Beleza? Certinho. Quando a renda cai, pode ser muitas vezes que minha renda também cai. E vocês estão aprendendo com o Luciano. A renda não cai só por aumento de preços ou diminuição de salário. Ou, desculpa, a renda não cai só por diminuição de salários. Cai também por aumento de preços. Aumenta o preço salário mesmo, significa que você compra menos com o mesmo dinheiro. Então você perde renda. Nessa perda de renda, eu descasei do B. B menos, ou, dependendo da crise, classe C. O que significa? Que eu, que era consumidor do B. Às vezes, uma beliscadinha no A. Mas eu era consumidor do B. Eu estava ali naquele segmento, eu caí o segmento. Eu não estou mais no segmento do B. Eu despenquei meu segmento. Entenderam? É assim que funciona. Então, o mercado, ele é muito mutável. Ele muda, ele vai para lá, vem para cá. Ele samba demais. E como que eu analiso isso? Analisando o dado de venda, índice de crescimento, lucratividade. Todos os dados mensuráveis. Todos os dados quantificáveis. Para entender como que está comportando o meu segmento. E um pouco desses dados é o que eu estou falando para vocês. Vem das pesquisas de IBGE, de SEBRAE, de Ministério da Economia, de Banco Central. Mostrando o comportamento da renda das pessoas, o comportamento do segmento das pessoas. Pega hipopó, de novo dizendo. Para vocês fixarem essa imagem. Pega hipopó. Traz a hipopó. A hipopó, ela é um desses segmentos que tem essa diferença. A hipopó é um desses segmentos que tem essa complicação. Por quê? Porque a hipopó, ela está perdendo um negócio dela. A hipopó, ela está perdendo o público. É incrível, mas é verdade. A hipopó perde o público. Por quê, professor? A taxa vegetativa está diminuindo. A quantidade de nascimentos está diminuindo. Se está diminuindo a quantidade de nascimentos, significa menos crianças. Se significa menos crianças no mercado, a venda de fralda diminui. Entendeu? Então, é assim que funciona. É desse jeito que as coisas funcionam. A gente tem que analisar a atratividade estrutural do mercado. Aí, nós temos que analisar o mercado como um todo. Por quê? A hora que eu me mexer corrente, vai mexer. Com corrente, vai mexer. Eu tenho que imaginar todos os possíveis substitutos. E dentro desses todos os possíveis substitutos que eu estou falando para vocês, é todos os possíveis substitutos mesmo. Por quê? Porque, às vezes, a gente não imagina que um produto substitui o outro. A gente imagina o substituto de refrigerante é suco. É, mas pode ser outro caso também. Então, a gente tem que imaginar todos os produtos que podem entrar no lugar do meu e não comprar o meu. E, principalmente, poder de compra. Tanto de compradores como de fornecedores. E o último. A avaliação é os recursos e objetivos da empresa. Tá? Opa! O que a empresa precisa fazer para ser bem-sucedida? Quais os recursos que ela precisa ter para ser bem-sucedida? A gente tem que pensar nisso. Quais os recursos que ela precisa ter para ser uma empresa extremamente bem-sucedida? Precisa ver. Ela precisa procurar por vantagens competitivas. A empresa precisa caçar, precisa ir atrás das suas vantagens competitivas. Só assim que ela vai conseguir galgar espaços nesse mercado. Buscando suas vantagens competitivas. Caçando essas vantagens competitivas. É assim que ela vai dar o grande passo no mercado. E aqui, só para vocês terem uma ideia. Marketing indiferenciado. A empresa tem um mix. E faz para o mercado todo. Não segmenta. Que é o que eu falei. É o mercado de massa. Tem empresa que faz esse tipo de marketing concentrado. Que ela tem os segmentos. Só que ela não se preocupa com cada segmento em si. Ela se preocupa única e exclusivamente com o seu mix. Então faz um mix para todos os segmentos. O mesmo mix ela usa para todos os segmentos. Professor, qual que é a diferença? Aqui é massa. Aqui não tem segmentação. Aqui é massa. Ela faz a propagandona. Aqui ela faz o mix de forma que ela pega um, pega dois, pega três segmentos e deixa o resto para trás. Em cima não. Em cima é massa. Massa. Ponto final. Todo mundo. E tem empresa que faz. Depende aqui. O mix de marketing dois. Vai para o segmento dois. Nada mais normal. O mix três. Para o segmento três. Essa faz marketing indiferenciado. Então indiferenciado para a massa. Concentrado para o mesmo mix de marketing para dois ou três, quatro segmentos. E diferenciado cada segmento para o seu mix de marketing. Pega Itaú. Não, exemplo. De banco. Já dei exemplo de tanta coisa. Vou dar exemplo de banco agora. Na Globo, nós vamos ver muita propaganda do Banco Itaú. A pessoa conta no Itaú. Seja cliente do Itaú. Vá, 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 Itaú. Se você sai da Globo e vai para o Globo News, por exemplo. É o Itaú Personality. Que é um up nas contas. É um up na conta do Itaú. Precisa ter um salário X, investimento de X. É cheio de coisinha. Por que não na Globo? Porque a Globo é massa. A Globo é todo mundo. Eles fazem uma propaganda para o país inteiro. Eles atingem de classe A, classe E. Ali não interessa. Quando eu vou para Globo News, aí meu mix é diferente. Aí meu mix é outro. Aí eu tenho que atingir um público diferente. Que aquele meu banco não interessa. E também a minha chance de falar mais próximo com os prováveis clientes desse produto que eu tenho. Dessa carteira que eu tenho. Para eles vai ser mais legal. Entenderam? É assim que funciona. É assim que a gente vai. É assim que a gente anda. Buscando sempre. Buscando sempre. fazer tudo, trabalhar para o meu segmento. Agora, se eu for mercado de massa, vou para as massas. Ou então, no caso do marketing concentrado, se eu conseguir concentrar em um mix de estratégia, dois, três públicos, eu concentro. Mas legal mesmo é fazer diferenciada. É para cada público seu mercado. Tá, jóia? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco para vocês. Me aguardo. E aí Eu vou fazer um tempo.